Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos refletir sobre o Evangelho do Udi e buscar entender melhor a mensagem que Jesus nos traz através de suas palavras. O Evangelho de Marcos nos convida a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Vamos mergulhar juntos nessa reflexão e buscar aplicar esses ensinamentos em nossas vidas. Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu, o primeiro é este, o ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus, e muito bem, mestre. Na verdade, é como disseste, Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência, e disse, tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão Prezados irmãos e irmãs em Cristo, hoje meditamos sobre o Evangelho segundo Marcos, no qual um escriba se aproxima de Jesus e lhe faz uma pergunta, qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus responde citando o livro do Deuteronômio, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E acrescenta um segundo mandamento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nesta passagem, Jesus nos convida a refletir sobre a importância do amor a Deus e ao próximo como a essência de nossa fé. O amor a Deus deve ser total, envolvendo toda a nossa vida e nossas forças, e o amor ao próximo deve ser expresso em nossas ações concretas de solidariedade e serviço. Não basta apenas falar de amor e fé, é preciso vivê-los em nossa vida cotidiana. E quando amamos a Deus e ao próximo, estamos seguindo verdadeiramente os mandamentos de Deus e caminhando no caminho da santidade. Que hoje possamos refletir sobre a importância do amor em nossa vida, buscando viver cada dia mais em comunhão com Deus e com nossos irmãos e irmãs. Que o exemplo de amor de Jesus Cristo nos inspire e guie em nosso caminho de fé. Amém. Amém.